Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai falar de treta de novo De um lado temos ela que coleciona treta com todos os seus feeds Ou quase todos os seus feeds E do outro lado ela que colocou tudo na internet Ludmilla e Anitta Mas antes de eu começar a explicar treta Aqui pra vocês Já se inscreve no canal, ativa o sininho Porque todo dia tem vídeo novo nesse canal maravilhoso que vos falo Além de deixar o seu comentário Se você gosta mais da Anitta Ou se você gosta mais da Ludmilla A gente sabe que essa treta aí Deu uma esquentada nas últimas semanas Saíram coisas aí que a Ludmilla postou De prints A Ludmilla trabalha com prints Pra mostrar que não está brigando sozinha Meus queridos Se você não sabe da treta da Anitta Clica aqui nesse card Que é um podcast que eu falei das tretas de Anitta com seus feeds E inclusive tem lá falando sobre essa treta com a Ludmilla Um dia a Ludmilla tava lá Sentada de boa na casa dela de quarentena Pensou numa letra de música E falou assim Por que não colocar os prints de tudo que eu tenho contra Anitta? Acho que eu vou fazer isso Tem nada de melhor pra fazer? Ludmilla veio pronta pra briga, entendeu? Colocou lá 11 minutinhos no IGTV dela Com direito à narração Trilha sonora polêmica, entendeu? Colocou prints, áudios Tudo que ela tinha A treta é aquela Direitos autorais da música Onda Diferente Onde era 50% da Ludmilla E 50% do Snoop Dogg Porém, a Anitta esperta Foi lá e colocou o nome dela também Que ela queria lucar, né galera? Mas a Ludmilla foi esperta Que ela lançou o dossiê na internet E no finalzinho Cantou lá um trechinho de uma nova música dela Chamada Cobra Venenosa E direitinho é pra colega Anitta Exatamente Uma pegadinha de marketing aí Ela falou assim Bom, não tô causando aqui Vou lançar uma música nova Quem tá do meu lado vai gostar Mas essa treta não foi só positiva pra Ludmilla não Foi positiva também pra Anitta O videoclipe da música Vai Malandra Que foi lançado no ano de 2017 Ou seja, 3 anos atrás Atingiu a marca de 400 milhões de visualizações Só isso 400 milhões de visualizações É gente pra caramba Vendo um vídeo de 3 anos atrás Além disso, a Anitta ficou em primeiro lugar no iTunes Com uma música dela de 2 anos atrás Veneno Que inclusive, abre aspas Temos a Anitta, belíssima aqui Com uma cobra Que Ludmilla chamou a Anitta de cobra venenosa Tá vendo a ligação? Tá entendendo o que eu tô querendo dizer pra vocês? Como as pessoas conseguem subir na vida com uma treta? Você acha? Que os famosos precisam de tretas Pra conseguir elevar aí os trabalhos Músicas e tudo mais? Fala aqui nos comentários Você tá do lado da Anitta? Você tá do lado da Ludmilla? De quem que você tá do lado? E aí, gostou do vídeo de hoje? Já então deixa o seu like Se inscreve no canal Deixa o seu comentário Ativa o sininho Porque todo dia tem vídeo novo aqui E é isso galera Tá ligado? Tá na mega! Üacto aqui Se inscreve no canal Se inscreve no canal E não esquece de fazer voltas Até a próxima! E aí 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 O que é isso?